Oi, meus amores, tudo bom? Eu vou pedir desculpa, tá? Pelo barulho que vai sair no vídeo, tá, meus amores? Desculpa mesmo pelo barulho que vai sair no vídeo, mas eu queria gravar esse vídeo pra vocês, pra ver se vocês vão entender, tá? Se vocês concordam comigo, deixem na descrição do vídeo, tá, meus amores? E vim também pedir desculpa pela personalização, que já tá mudada, tá, gente? Já mudei a personalização, tá? No vídeo vai estar alguma coisa e agora tá tipo outra personalização, então eu vim pedir desculpa por causa disso, tá? Pra vocês não me estalharem, tá, meus amores? E é esse o recadinho que eu tenho pra dar pra vocês, tá bom? Então, fique com o vídeo, não esqueça também de comentarem mais pra mim, tá? O que vocês acham, tá bom? Então é isso, meus amores, fique com o vídeo. Vou colocar nos deixou, olha, essa é a série, esse aqui é o nome da série, e uma temporada, temporada 2 vai surgir logo mais, tá bom? Eu já vi toda a série, tá? E aí, eu vou ir no Google, no Google, e vou pesquisar pela série, Tá? Pesquisando pela série, olha. Depois eu vim aqui, ó, eu vou aparecer que ela tem que ser a Netflix. Aí eu vou vir aqui no elenco da série. Depois que eu vim em elenco, eu vou te parecer, e vou apertar nessa atriz que fez também a série. Essa atriz aqui. Da atriz, a série eu vou apertar. E vocês podem ver que não aparece quase nada dessa atriz. Se você botar em outro, ator ou atriz, olha, eu vou colocar aqui do lado. Vocês podem ver que meio que aparece o nome dele aqui em cima, tá? Aparece que ele é um ator sul-coreano. Aparece aqui no vídeo. Em visão geral, aparece filmes, programas de TV. Aparece algumas fotos. E aqui embaixo falam sobre o ator. Tá? Vocês clicando em filmes, programas de TV. Vai aparecer o que o ator faz. O filme desse programa de TV já fez. No caso, a série tá aqui. Agora essa aqui. Tá bom? Você vem em visão geral, você descendo. Aparece aqui um perfil. Que é o perfil do Instagram do ator. Então se você clicar, se você clicar aqui, a gente tem um desenho do Instagram que vai abrir lá. Olha, esse é o perfil do ator que o Google indica pra gente. E aí você vindo aqui nela, gente, ó. Não aparece nada direito dela, gente. Só aparece o nome dela, certo? Certo? Só aparece o que do atriz. Não aparece que ela é atriz coreana. Em visão geral. E aqui nos programas de TV. E aqui embaixo já conta um pouco sobre ela, tá? E aí se você clicar no filme dos programas de TV. Só aparece dois. Que é a série que eu vivi. E esse outro que eu vivi. Tá? Descendo aqui. Aparece um... O Instagram dela, ó. E ela também tem Facebook, que aparece. Tá? E aí eu vou clicar pra ver o Google, tipo, esse Instagram aqui. E tá falando que esse que eu não dou o Instagram dela. Tá falando que a série da foto é ela. Tá, eu vou abrir uma foto aqui. Peraí, gente, eu já volto. Pronto, gente. Eu abri meio que uma foto dela aqui, do Instagram dela, ó. Tá? E tá falando que a série da série aqui é aquela outra foto, gente. Não é porque não aparece nada com a frase da foto. Essa não é porque o Instagram aqui fez a série, gente. Não é ela. Porque não é nada que aparece com ela. E o Google me deixa o Instagram falando que eu dela. Claro, o Google me deixa o Instagram certo. Se a gente puder seguir, claro, né? Mas, no caso, isso aqui não é porque eu tenho certeza que não é essa a frase da série. Tá? Tá bem errado isso aqui. Eu tenho certeza que não é a frase da série. Eu tô achando super errado isso aqui. Porque não é ela, tá, gente? Agora, se a gente voltar pro Google... Peraí, galera. Ok, se a gente voltar pro Google, clicar nessa foto que parece aqui embaixo dela. Aí vai abrir as fotos dela. Essa aqui é a atriz. Olha, essa aqui sim fez a série. Ó. Essa é a atriz que fez a série, gente, ó. Ela sim é a atriz da série, gente. Olha o gosto dela. E depois você se comparou com o gosto da outra. Não é a mesma pessoa. Então, não é ela. Essa é a atriz que já é uma outra. Eu tô dizendo bem. Mas essa aqui também participou da série. Mas, enfim. Não é ela, gente. Tá? Olha. Uma outra foto dela aqui. Ó. Essa sim é ela, gente. Tá vendo? Tô botando várias fotos dela. Olha, gente, ó. Só que aquele perfil que o Google me ficou falando que é ela, não é ela, gente. Tá? É, eu vou entrar em outra... Outra pauta aqui com vocês sobre essa atriz. Pera aí. Aqui é outra pauta, gente, tá? É... Quando ela fez a série... Ela tinha 19 anos quando ela fez essa série. Tá? E hoje em dia, gente, ela tem 28 anos de idade. Mas, gente, mesmo assim, não dá pra pessoa mudar tanto assim. Não é mais coreano, gente. Coreano não muda assim tanto, cara, tá? Essa série... Ela só tem uma temporada, tá falando que é uma série de terror. E eu fui indivíduos a série de 2022. Eu não tenho muito tempo nessa série, gente. Não tem como a pessoa ter mudado assim de uma hora pra outra. Mesmo se eu tiver feito cirurgia plástica, gente. Ou qualquer outra cirurgia. Não tem como a pessoa mudar assim de uma hora pra outra. Ou seja, essa atriz aqui, gente, não tem nenhuma rede social. O Google indicou uma artista que não é ela, de verdade. É uma outra pessoa. Não é essa atriz. Porque se a gente pesquisar... Tipo... Pesquisar que é uma novela... Essa novela é de 2015. Tem duas temporadas. Tipo, como se fosse uma série. Ela só tem no Netflix pra poder assistir também. Se você vem aqui em elenco... Vem aqui em cima em elenco. Vem aqui em qualquer atriz. Por exemplo, eu vou clicar aqui na Giovana Chaves. Ó. Apareceu várias coisas dela. Aparece aqui. Ela é uma... Ela é atriz e cantora. Ela tá vindo de dois anos. Aparece aqui. Você descendo aqui, aparece... A rede social dela que tá aqui. Aparece nos programas de TV. Você pode clicar, ó. Aí aqui aparece tudo que essa atriz já fez. Nossa, ela fez bastante coisa. E aí você clica naquele desenho do Instagram. Vai e a gente vai pro Instagram. E agora sim, gente. É Giovana Chaves. Vocês podem ver que é Giovana Chaves, olha. Aí se a gente for em outra atriz, por exemplo... Ela está aqui. Que ela interpretou a Chloe. Na novela. Tá falando que era só atriz. E aí você vai clicar aqui, ó. Inclusive eu não consigo arra. Enfim, aí... E tá na pessoa séria, tá gente? Ó. É ela mesmo, gente. Tá verdade, gente. E... E aí, gente. E aí o Google vai... E me indica aquela... Aquela atriz lá da série. Né? Falando que aquela atriz... Me indica essa atriz aqui da série. Eu aperto ela. E eu abro o Instagram e o Google... Tipo, vai e fala que aquele Instagram é dessa atriz aqui. Tipo, a série tem quase nada. Não, dá pra isso. Gente, isso tá super errado, gente. Mas... Esse é o vídeo. Eu só queria gravar mesmo. Porque eu fiquei muito... Muito... Muito triste. Porque eu não achei a rede social dela. Então... Dela também. Eu sou super fã dela dela. Eu achei a rede social. Tá? Aqui. Ela tá interpretada. Ela... Essa daqui mesmo, tá gente? Ela mesmo. Eu super achei... Eu super achei... Eu super achei... Olha que fofinha. Olha que fofinha. Eu vou apertar na boche de esquina. Eu super achei a rede social dela. E eu fiquei muito triste. Eu não achei ela da outra. Mas... Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Olha só pra... 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 Tchau, galera. Tchau, galera.